Então galera, estamos saindo aqui da praia do Luzimangues e agora vamos atravessar a ponte, né Cleia? É isso aí! A ponte de Balmas! Vamos atravessar a ponte! Atravessar a tão sonhada ponte! Isso aqui, pra quem não sabe, isso aqui antes atravessava naquelas balsas, mesmo depois do enchimento do lago. E aí depois foi uma vitória muito grande aqui pra todos nós aqui, fomos beneficiados com essa ponte aí. Olha lá o moço vendendo amendoim. Amendoim não, é castanha, né? Castanhazinha. Então agora aqui nós vamos pegar a Teua 080. Olha só os papagaio, né? É papagaio. Eu não sei se é papagaio, pipa. É papagaio. Olha o papagaio! Olha só o tanto que é bonito esse visual aqui da ponte. Aí aquilo ali deve estar isolado com uma área particular, né? Aí eu vou aproveitar e vou passar lá pela praia da Graciosa, pra vocês verem. Mas vai acompanhando aí conosco aí, ó. As imagens bonitas aqui, ó. A travessia do lago, sobre a ponte da integração e amizade. Olha o moço do Patins. Olha o moço ali do Patins. Ele tava tomando banho lá no lago ali, na praia. É com a pena não poder parar aqui, ó, lá em cima. Porque dá de fazer umas imagens muito bonitas aqui de cima. Mas não pode parar. De moto até dava de dar um jeitinho aqui e parar. Mas eu não gosto não, porque... Depois de qualquer coisa que acontece... A gente tá errado. Olha que visual bonito, ó. Essa chegada aqui de Palmas é muito bonita. Isso aqui é à noite. Também é espetacular esse visual aqui à noite, ó. Olha, vai voar algo lá atrás, ó. Lá na frente. Não sei se deu pra pegar aí na câmera, ó. Mas esse negócio desse carro aqui, ele tá levando uma calha. E voou, ó. Isso que é o perigo, ó. Isso é bastante perigoso isso aí, ó. Mas é assim mesmo. O cara tá lutando pra ganhar a vida, né? Olha. Ali tem as ilhas. São duas ilhas que tem pra ali, ó. A ilha da cobra, a ilha das cobras e a ilha do canela. E tá ventando bastante. Tá ventando bastante aqui. Eu acredito que vocês estão ouvindo aí o ruído. Embora eu estou com o microfone aqui dentro do capacete, talvez não, né? Mas tá ventando muito. Vocês podem olhar pela agitação das ondas, olha só. Vamos chegar ali na barreira da polícia. Aqui eles ficam mais só fazendo mesmo a guarda, controlando o trânsito. Olha os flutuantes. Tem uns flutuantes lá no lago. Ah, inclusive agora não tem nem ninguém aqui. Eu vou dar uma paradinha bem aqui pra mostrar esse visual bonito aqui, olha só. Olha só que coisa bonita. Não é, Cleia? Muito lindo. Muito lindo. Na ilha do canela. Agora nós vamos, né? E por que não hoje? Por que não hoje, né? É. Falta de dinheiro. A resposta é falta de dinheiro. Porque tem que pagar a travessia e não é barato. Falta de quê? Os trás não vão. Tem que pagar a travessia de lá até na ilha. E sem contar que é uma ilha particular ali, olha só. Ela foi feita antes de encher o lago. E aquela outra ilha também, a Ilha das Cobras. Todas foram feitas antes de encher o lago. É da Ilha das Cobras. Ali, ali é a Ilha das Cobras. Eu acho que é aquela. Ah não, é aquela outra lá. São três ilhas, olha só. Aquela lá que é a Ilha das Cobras. Aquela ali, eu não sei qual que é aquela ilha. E aquela outra é a Ilha do Canela. Que a Ilha do Canela é uma ilha particular. Ali você, eu acho que paga pra entrar lá também. Não tenho certeza, mas eu penso que sim. E a das Cobras pode ir de graça. A das Cobras eu não vou nem de graça. Por que que é a Ilha das Cobras? É porque soltou muito... A Cleia que perguntou por que que é a Ilha das Cobras. É porque quando estava enchendo o lago. Todas as Cobras que iam sendo encontradas. Iam levando pra lá. Pra essa ilha. Nesse processo de enchimento do lago. Entendeu? Entendeu? Olha só. Aí é os flutuantes, ó. Olha, tem um flutuante pequenininho, ó. E outro maior. Ah, não. É porque nós estamos longe. Mas tudo é grandão, ó. Então, isso aqui é Palmas, Tocantins, Brasil. Que visual bonito. Essa chegada de Palmas aqui tem um visual espetacular. Olha os prédios. Aqueles prédios ali só tem uma desvantagem. Pra quem mora neles, tem condição de comprar. Que custa mais de 3 milhões de reais o apartamento ali. O condição de comprar e morar ali é ótimo. Mas é... Campo visual, né? Da... Da... Da praia, né? Eu vou abrindo aqui pro pessoal poder ir passando, né? Eu tô indo devagar. Então, vamos deixar o pessoal ir passando. Como eu falei, nós vamos passar ali na praia da Graciosa. Morar aqui sim, olha só. Praia da Graciosa. Você moraria, Cleia, no apartamento aqui? Moraria. Com todo prazer, né? Isso. Com todo prazer e bom. Olha, aquele prédio ali, ele tá abandonado. Porque... Foi embargado. Houve... Problema na estrutura. Pelo que eu vim falar, parece que começaram a fazer... Construir só de um lado e não do outro. Não foi colocando o peso por igual. Aí, ele começou a ceder. Foi tipo isso. Assim é o que eu ouvi falar, né? Olha só. A praia. Praia, Ana, Graciosa. Essa aqui é a grande pra andar. É, aqui é muito grande. Eu não sei o que é essa construção. Provavelmente, seja coisa pra alugar, né? Mas o aluguel aqui deve ser muito caro também, né? Aí, eu vou só passar. Eu não vou descer. Só passar aqui e mostrar. Olha só. Ali tem um local cheio de nomes. Trabalhadores, empresários. Ah, tá. Agora eu vi ali. Trabalhadores e empresários que... Acho que fizeram a praia, sei lá. Aqui é onde saem as embarcações. Eles saem aqui. Que é os flutuantes. A pessoa aluga o flutuante aí. E segue pra onde quer. É, tá bem movimentado, né? É, tá bem movimentado. Agora nós vamos lá no pia, onde descem as embarcações. Olha as bicicletas pra alugar. Olha. Olha. Aqui foi onde eu desci de parapente. Bem aqui, ó. Olha, tem a academia. Muito estruturado aqui. Muito bem organizado. Dá melhorada nela. Sim. Olha só. Iluminação aqui. Ciclovia. Olha, a ciclovia é muito bem feita aqui. E tá aí esses apartamentão aí. Esses prédios com esses apartamentos aí de 3 milhões de reais. Tá aí os apartamentos dos milhões. É. Muito bonito. Muito bonito. Olha só. Olha, ali é o local onde as embarcações descem. Aqui é um pia que tem aqui. Olha só. Parece que o... Olha, tá até... Parece que tá interditado. Aqui interdita tudo. Tudo. Tudo aqui interdita. Ah, não dá de passar aí não. Dá, mas eu não tô com coragem. Olha só. Aí aqui, ó. Galera, é onde... Ué. Mas desce os barcos aqui. Ah, ali na rampa ali. Bora ver se nós damos conta de passar bem aqui, Cláudia. Você acha que damos conta? Não. Tem que chegar e passar com confiança. Senão não passa. Olha só o pia aí. Ó, tá inclusive... Tá até sendo deteriorado ali, ó. Pessoal pescando. Olha só. Aqui é onde descem as... As embarcações. Que tá interditado, né? Olha lá. Ilha do Canela. Eu já mostrei lá de cima da ponte. Mas aqui tô mostrando de novo. Olha só. Ilha do Canela. É bem aí pertinho daqui, né? Bem bem. Vai nadar pra ver. E é isso aí, galera. Terminar, né, Cláudia? Esse vídeo aqui. É, né, sim. E deixando aquele abração pra eles aí. Tudo de bom. E pros inscritos. Tudo de bom. Tudo de bom, galera. Olha os passarinhos voando. Agora eu posso ficar na lua. Uhum. Um... Lua. Um... Muito bem.